A Rússia acaba de aprovar uma lei que proíbe a propaganda homossexual. A nova legislação é justificada com a necessidade de promover os valores familiares. Em termos práticos, estão proibidas ações ou atividades que desviem os menores daquilo que é considerado uma relação tradicional, ou seja, heterossexual. As coimas podem chegar aos 25 mil euros. O objetivo é evitar a disseminação de informação que fomenta as relações não-tradicionais entre as crianças e tudo aquilo que distorce a percepção de equidade social entre as relações tradicionais e não-tradicionais. Os ativistas homossexuais falam de uma perseguição. Centenas de pessoas concentraram-se esta terça-feira junto à Duma em sinal de protesto. Não posso apoiar esta lei porque visa um grupo em particulares, estigmatiza as pessoas e classifica-as pelo sexo em boas ou más. Certo é que a nova legislação proíbe a partir de agora qualquer tipo de manifestação homossexual em todo o país, tal como já acontecia em São Petersburgo, terra natal de Vladimir Putin. Os protestos junto à Câmara Baixa do Parlamento não conseguiram evitar a aprovação da lei. Pelo menos duas dezenas de ativistas acabaram por ser detidos.